É isso aí, rapaziada que acompanha o trabalho O Natal acabou, o carnaval tá chegando Então o carnaval é o seguinte A loja emersonbrasamusic.com.br Não acaba a promoção não, hein É promoção o ano inteiro É papai noel, carnaval, dia dos pais, dia do coelho Dia da páscoa É só comprar esse banjo, lançamento Você pediu e eu fiz pra você Agora falta você pagar e levar esse banjo embora Banjo bonitão Cavalete de jacarandar aqui bonito, né Caixa de nove, tem elétrico Tem elétrico, tem ativo, captação ativa com afinador É só você entrar no meu site e vai comprar Se tiver alguma dúvida, saber se é eu que vendo de verdade Me manda um e-mail pra mim, entra no meu Facebook, no Youtube Se inscreva no meu canal lá pra você assistir os vídeos Tô batendo baixo aqui Viniciel tá atrás das câmeras Que hora, Viniciel? É isso aí Nove horas da manhã, né Tô batendo baixinho aqui, que você não vai distorcer na câmera É som alto, ó Fá menor, apesar aqui Compre o seu banjo, hein? Tem desse aqui branco Tem laranja, tem dourado, tem vermelho, tem azul, tem verde Todas as coisas Valeu, valeu Um abraço